E aí eu mandei uma solicitação de dois centavos pelo Venmo pra ele, pra eu e o Jordan virarmos os agentes dele. E isso deu certo? Porra, e como deu? É por isso que eu pedi champanhe, a gente vai se encontrar com a equipe dele amanhã. Admirável mundo novo. Isso é legal? Talvez. E ela me metem em problema? Dá licença. Pois não. Você pode trazer a conta? Pode deixar. Ah, a hora de abril tá quase aí. Tão muito atolados nos planos do casamento? É, em menos de dois meses. Estamos muito. Nossas famílias, eu sou a última das minhas irmãs a se casar, então tá rolando um estresse pra ver onde cada um vai sentar. Mas, como é o open bar, o povo praticamente se vira sozinho. E se tudo der errado, aí a gente foge da cidade. Vamos fazer nossa lua de mel na estrada. Foi ideia minha. Ah, tem uma amiga minha que tava ficando com a gente. Será que eu posso contar pra eles? Sim, pode falar. Beleza. Então, uma amiga minha de Berkeley vai ficar com a gente. Ela era um moço. Ela contou pra gente cada loucura que acontece nos voos. Tipo, eles planejam virar o avião de cabeça pra baixo caso tenha um terrorista ou de ter que aterrissar mais cedo porque alguém tava tendo uma crise de ansiedade. Cada coisa interessante e insana. Enfim, ela contou pra gente uma história de um voo até então super normal que tinha uma mulher e um cara na primeira classe que deviam estar na lua de mel. E eles estavam saindo do avião quando a mulher desmaiou. Uma jovem, recém-casada. Ela era linda, aparentemente, sabe? Eles perceberam que ela tava sangrando. Mas ela disse que tava tudo bem. Ninguém sabia o que tava rolando. E aí, então, a polícia foi chamada e eles perceberam que ela tinha sangue seco no corpo dela. No fim, ela e o marido tinham brigado, sabe-se lá, Deus, por quê? E ele apunhalou ela no quadril com uma garrafa de champanhe. Aí eles pensaram que era um caso de tráfico sexual, mas não era. Eles apreenderam todo mundo. Ela disse pra polícia que os dois trabalham com coisas que a imagem é mais importante. E ela não queria que ninguém soubesse que eles tinham brigado. Isso não é muito doido? Muito obrigada por virem. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. É. Eu não... Quer dizer, eu só tomei uma taça de vinho. É sério, porque eu achei que você tinha tomado umas três ou quatro, porque é aí que você começa a contar as suas histórias compridas. Eu não consegui comer o kebab de cordeiro. É uma loucura. Eu odeio o cordeiro. Eu nunca pediria aquilo. Eu nunca pedi uma taça de vinho. 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 Obrigado.